Continuando agora. How much? E how many? Palavra composta. How much? É pra quantidade, mas sentido incontável, uncountable, incontável. Coisas que não dá pra contar. E aí no português atrapalha um pouco aqui, né? No português atrapalha um pouco, porque, confesso, e não é uma crítica vocês que falam português, e eu que falo português, até eu falo errado também. Eu entro no restaurante e peço, me vê uma água. Tá errado. Água não é contável. Água é incontável. Um copo d'água é contável, uma garrafa d'água é contável, um litro d'água é contável, uma gota d'água é contável. Mas a água é incontável. Eu falo errado, como vocês também falam, né? Vê uma água. Tá errado. Porque você, tudo que é incontável não vai ter um plural, tá? Às vezes as pessoas têm dificuldade até de identificar o que é contável e o que é incontável. Como dinheiro. Dinheiro é contável ou é incontável? Aí todo mundo na lata fala o seguinte. Ah, dinheiro é contável, porque eu pego dinheiro e conto. Não. Dinheiro é incontável. Porque se dinheiro fosse contável, você ia contar um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, quatro dinheiros. Você não conta assim. Você conta um real, dois reais, três reais, um dólar, dois dólares, três dólares, um euro, dois euros, três euros, né? Uma libra, duas libras, três libras. Dinheiro é incontável, né? A moeda do dinheiro, a nota é contável. Mas o dinheiro não. A água é incontável. Mesma coisa. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade. Então, how much? Pra coisas incontável. É aquilo que você usa no... Um truque que eu vou dar pra vocês. Aquilo que você usa no singular. Por que você tem que usar singular? Porque é incontável. Não tem plural. Então, o quanto disso, o quanto daquilo você quer? Então, olha lá. How much money do you have? Olha lá. Quanto dinheiro você tem? Por quê? Você nunca vai perguntar quantos dinheiro você tem. Você vai falar quanto de dinheiro, né? Quanto dinheiro você tem? How much money do you have? Incontável. Por isso que tá no singular. Porque se tá no singular é porque não existe plural. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Já o how many, a tradução é o quantos, quantas. Para coisas countable, contável. Quantity, quantidade, mas para coisas contáveis, tá? Que dê pra contar. Uma, duas, três. Por exemplo, agora, mesma frase do dinheiro. How many bills do you have? Quantas notas? Que a palavra bill quer dizer tanto nota como conta, né? Pra pagar, né? Electricity bill, conta de eletricidade. Water bill, conta de água, né? Então, bill, além de significar conta, também quer dizer notas. Então, how many bills do you have? Quantas notas você tem? Quanto dinheiro você tem? Quantas notas você tem? How much money do you have? How many bills do you have? Então, se eu quero perguntar quanta água você quer, eu tenho que usar How much water do you want? Ah, one glass, two glasses. Mas a pergunta quanta água, como não está definida e água é incontável, eu tenho que usar o how much. Agora, se eu quiser perguntar quantos copos de água você quer, aí eu vou usar How many glasses of water do you want? Quantos copos de água você quer? Tá? Essa é a diferença. Contável, incontável. Então, how much, guardem isso, gente. How much é quanto, quanta. How much. Quanto, quanta. How many, quantos, quantas. Porque eu sei que a maioria dos professores de inglês, eles dão a seguinte explicação, que é apenas o que está aqui em azul. Olha, você vai usar o how much para coisas incontáveis. Você vai usar o how many para coisas contáveis. Mas, infelizmente, a gente fala muito errado na língua portuguesa. A língua portuguesa tem essa flexibilidade. Ah, quanto você quer de água, né? Me vê uma água, me vê um café, né? Me dá um dinheiro, né? O pessoal ainda fala, me dá um dinheiro, né? Não existe isso, teoricamente, na gramática. Então, como fica meio difícil a gente conseguir identificar o que é contável, incontável, né? Até a palavra tempo, por exemplo. A palavra tempo é contável ou incontável? Alguém vira para mim em inglês e pergunta, quantos anos você tem? Ah, eu falo a minha idade. Ah, eu tenho lá, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos. Então, esses 20 anos, 30 anos são teus? Só você é dono desses 20, 30 anos e o restante da humanidade, do universo. Então, você não é dono do tempo. A única vez que você pode perguntar quantos anos você tem, é numa situação muito, muito hipotética. Você falar assim, olha, eu coleciono moedas de um dólar. Desde que foi criado o Banco Central americano, eu tenho quase todos os anos a moeda de um dólar. O modelo da moeda de um dólar de quase todos os anos, desde que foi criado o Banco Central americano. Nossa, é verdade. Aí sim, how many years do you have? Quantos anos você tem de moedas, né? Então, é uma coisa muito específica. Somente assim. Agora, idade de alguém, não. Idade, a gente vai usar o quão. Tempo é incontável. Segundos são contáveis. Minutos são contáveis. Horas são contáveis. Dias, meses, anos são contáveis. Décadas são contáveis. Agora, o tempo, não. Você não vê. Que até uma coisa que eu acho engraçado, é aqui no português, ah, eu vou assistir o primeiro tempo do jogo. Depois assisto o segundo tempo. Não, em inglês não é assim. Em inglês é a primeira metade, é a segunda metade do jogo. E não do tempo, tá? Não existe tempo contável. É a mesma coisa que você falasse pra mim e perguntasse, ah, Kenny, você tá com tempo amanhã? Tô, tô, tô sim. Tô com três tempos. Vem lá falar comigo. Lógico que não, né? Você não vai falar isso. Eu tô com tantas horas livres, mas não com tempo. Então, não existe. Por isso que quando você tá assistindo o jogo em inglês, né, normalmente, fora você vai ver que aos 45 minutos, quando volta no segundo tempo, volta aos 46, né, o jogo. E aí continua até os 90, até acabar o jogo ou os minutos extras. Por quê? O jogo é único. É a primeira metade e a segunda metade. Não tem primeiro tempo, segundo tempo, como a gente tem o hábito de falar aqui no Brasil. Não tem primeiro tempo, não tem primeiro tempo.